Olá alunos, bem-vindos à unidade 3 da disciplina de empreendedorismo em unidades de educação do curso de gestão da informação e do conhecimento. Neste momento, eu gostaria de abordar alguns fatores de fracasso em processos de empreendedorismo. O primeiro deles é a inexperiência no ramo e no mercado de negócios. Muitas vezes, empreendedores possuem capital, possuem uma ideia e abrem uma empresa para ofertar um produto ou um serviço, o qual eles não têm muita experiência e conhecimento. Neste caso, as possibilidades de ter maiores dificuldades de administrar os problemas decorrentes deste negócio são bastante grandes. Um outro fator de fracasso dos empreendedores é a falta de competência em gestão. Muitas vezes, os empreendedores têm dificuldades em fazer planejamentos a curto, médio e longo prazos. Outros aspectos dizem respeito à gestão de vendas, a gestão do crédito e a gestão de estoques. Um outro ponto importante nesse sentido é a gestão do capital. Muitos empreendedores acabam misturando o dinheiro pessoal com o dinheiro das empresas criadas. Outro fator de fracasso para os empreendedores é o otimismo excessivo. É natural que todo empreendedor faça planejamentos e espere determinados resultados futuros em relação ao seu negócio. No entanto, tais planejamentos devem ser baseados na realidade, baseados em dados e informações do mercado, para se evitar eventuais resultados fantasiosos. Um outro fator de fracasso dos empreendedores é a incapacidade de assumir riscos. Uma das características do empreendedor é a sua capacidade e a sua competência em calcular os riscos e assumir estes riscos quando cria o seu negócio. Nesse sentido, dificilmente um empreendedor terá certeza absoluta de tudo o que vai acontecer e dos resultados que vai obter com o seu novo empreendimento. Outro fator de fracasso para os empreendedores é a falta de foco. Muitas vezes, um empreendedor abre uma empresa com um determinado produto ou um determinado serviço e imediatamente começa a diversificar estes produtos e estes serviços. Pode chegar um momento em que o empreendedor tenha dificuldade em administrar todo este conjunto de produtos e serviços e a possibilidade de a empresa vir a ter problemas e fracassar acaba sendo bastante grande. Outro fator de fracasso dos empreendedores é a incapacidade em conviver com problemas durante longos períodos de tempo. Ao criar uma empresa, não significa necessariamente que ela estará operando de modo normal e de modo satisfatório desde seu início. Há um período de adaptação, há um período de desenvolvimento desse negócio e de toda a organização e neste período o empreendedor precisa aprender a conviver com inúmeras dificuldades e saber administrá-las para chegar ao sucesso. Outro fator de fracasso dos empreendedores é esperar altos lucros em curto espaço de tempo. Muitas empresas não darão lucros no período inicial do seu desenvolvimento. Os empreendedores precisam aprender a esperar, precisam aprender a administrar essas dificuldades e esses desafios para colher os frutos em termos de resultados no futuro. Outro fator importante que o empreendedor deve levar em consideração para evitar o fracasso do seu negócio é a escolha adequada dos sócios. Muitas vezes, sócios que não são preparados para administrar uma nova empresa não são os sócios ideais para se criar uma organização. O empreendedor precisa tomar cuidado com esse aspecto. Por fim, eu gostaria de abordar o último fator de fracasso dos empreendedores, que é a falta de vantagem competitiva no seu produto ou no seu serviço. Nesse sentido, o empreendedor, quando abre uma empresa ou um novo negócio, precisa saber o que o seu produto ou o seu serviço diferencia da concorrência. Por que os clientes vão comprar o seu produto ou o seu serviço e não os produtos e serviços da concorrência já estabelecida no mercado. Isso é um fator importantíssimo e o empreendedor precisa refletir muito a respeito para obter êxito no mercado onde abriu o seu negócio, onde abriu a sua empresa. Espero que este conteúdo tenha sido útil. Quaisquer dúvidas vocês poderão tirar com os tutores ou diretamente na plataforma. Bons estudos! Música 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 Música